Assinala-se os 60 anos do Tratado de Roma, num momento de profunda crise na e da União Europeia. 60 anos depois, constatamos que a prometida União Europeia dos direitos, da coesão, da solidariedade, da prosperidade, do progresso e da paz, afinal, não passou de propaganda política para iludir os povos. A realidade é bem diferente. Os povos dos Estados que integram a União Europeia estão confrontados com o desemprego, a precariedade, a pobreza, as desigualdades, a exclusão social, expressão das opções políticas da União Europeia. Perante a crise económica social, a crise dos refugiados, o crescimento dos nacionalismos reacionários e xenófobos, a União Europeia não só não assume as suas responsabilidades, atribuindo-as a fatores externos, como pretende prosseguir as mesmas opções políticas que já demonstraram que são incapazes de resolver os problemas dos povos. O dito processo de construção europeia deixou assim bem clara a sua natureza de classe. É um processo de domínio económico e social, de concentração de capital e de poder, ao serviço dos interesses do capital e do Diretório das Potências Capitalistas, com destaque para a Alemanha. Toda a discussão em torno do futuro da Europa e do livro branco da Comissão Europeia tem um único objetivo, salvar a União Europeia como instrumento de domínio das transnacionais e das grandes potências. O que apontam para o futuro é o aprofundamento dos três pilares da União Europeia. O federalismo, com novos saltos qualitativos da integração e retirada de novas parcelas de soberania aos Estados. O neoliberalismo, com o aprofundamento do mercado único e da União Económica e Monetária, os acordos livres de comércio como o CETA, o avanço da concentração de capitalistas em setores como o ambiente, a energia. E o militarismo, com a política externa e de defesa, de gerência aos Estados soberanos, acrescente cooperação com o Nato, o apelo ao aumento das despesas na área da defesa. E abordam hipocritamente a dimensão social para branquear as consequências das suas políticas e, ao mesmo tempo, legitimá-las. As consequências da integração de Portugal na União Europeia estão bem à vista. Destruição do aparelho produtivo, destruição dos postos de trabalho, ataque aos direitos de trabalho e aos direitos sociais, retirada de soberania, maior dependência e retrocesso económico e social. Os constrangimentos e condicionalismos impostos pela União Económica e Monetária, Tratado Orçamental, Semestre Europeu, Governação Económica, estão a impedir o crescimento económico e o desenvolvimento do nosso país. São instrumentos e mecanismos que foram criados para manter os povos e o Estado sobre uma constante e inaceitável pressão e chantagem. Instrumentos e mecanismos criados para imporem, por exemplo, através das designadas reformas estruturais, mais retirada de direitos e o regresso à política de empobrecimento e de exploração que o povo português rejeitou nas últimas eleições. São inaceitáveis declarações como as proferidas pelo Presidente do Eurogrupo, como são inaceitáveis as chantagem e exigências num Estado soberano como Portugal, como mais recentemente o fez o Banco Central Europeu. Como coloca a campanha do PCP, produção, emprego e soberania, libertar Portugal da submissão ao euro, são condições fundamentais para o desenvolvimento, o investimento na produção nacional e no emprego e a afirmação da nossa soberania, a retura com os constrangimentos impostos pela União Europeia, a renegociação da dívida, a preparação do país para a libertação da submissão ao euro e o controle público da banca. A União Europeia não é reformável. É preciso romper com este caminho e avançar para uma Europa dos trabalhadores e dos povos, uma Europa que defende e respeite os direitos do trabalho e os direitos sociais, uma Europa verdadeiramente de cooperação, vou terminar, Sr. Presidente, e de solidariedade, uma Europa assente nas relações económicas mutuamente vantajosas, uma Europa de progresso e de paz.